Quem é Erenice Franco? Bom, essa é uma pergunta difícil de falar, né? Eu falar de mim. Mas se você chegou até aqui, talvez você conheça um pouco da minha história. Eu sou formada em ciência da computação, trabalhei muitos anos nessa profissão, uma profissão que me deu muita experiência de vida. Eu sou muito grata que eu aprendi com essa profissão, por onde eu passei com ela, das pessoas que eu conheci, o meu esposo eu conheci através dessa profissão. Então, realmente, eu sou grata a esse passado. Mas chegou um momento em que eu me perdi. Eu passei por um processo em que a empresa que a gente estava conduzindo não teve mais como continuar. Tivemos que renovar e nessa renovação, eu também já tinha saído do estado de apenas mulheres, para ser mãe, para ser esposa. E aquilo tudo tinha embolado dentro de mim, essa que é verdade. E aí eu fui para um processo de depressão. Tive que me reinventar. Eu procurei ajuda com alguns profissionais, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas nada realmente me fez sair. A não ser o processo que eu tive comigo, de encarar os meus medos de verdade. Só que foi um processo muito sozinho. Quem passa por uma situação de depressão se fecha. Se fecha, normalmente não quer muito contato com as pessoas, pelo menos eu não queria. Só que eu sabia que eu precisava sair da vida. Eu tinha duas filhas, eu tenho duas filhas. Meu esposo, a minha casa. Eu precisava. Como mulher, eu precisava fazer isso. Então, eu comecei a observar. Foi uma coisa muito natural para mim, começar a observar. E o que eu tinha para observar, se eu estava o dia inteiro dentro de casa? Eu comecei a observar a minha casa. Eu comecei a observar acontecimentos ali. Comecei a observar quando tinha um problema aqui, um problema ali. E o que isso estava acontecendo comigo. E aí, aquilo foi me chamando a atenção. Nesse processo, a gente precisou de uma ajuda um pouco maior, por conta de uma mudança que a gente teve. E eu solicitei a presença de uma outra terapeuta. E ela fez um movimento que usou a casa no processo. E deu muito certo. E eu falei, nossa, realmente faz sentido o que eu tenho observado. E aí, aumentou ainda mais a minha, o meu interesse em olhar sobre aquilo. Então, eu comecei a olhar, pesquisar, pesquisar, pesquisar muito. Aqui onde eu moro, há alguns anos atrás, né? Dez, onze anos atrás, eu não tinha muito acesso a conteúdos, a cursos. Porque o norte do Mato Grosso, então você tem uma dificuldade de chegar presencialmente aos acessos. Quanto da distância? Então, eu me joguei na internet, buscando conteúdos, livros, fazendo tudo o que tinha. E fui conhecendo informações que sempre pra mim faziam muito, avaliam muito a pena. E principalmente observando, sabe? Eu tinha esse tempo pra observar, então eu observava muito. E aí, nesse processo, eu falei assim, tá, eu preciso sair de casa. Vou ajudar pessoas, né? Desde lá de trás, eu falei, vou ajudar pessoas. Só que eu fiz uma formação pra ajudar pessoas como personal organizer. Falei, eu vou cuidar da casa das pessoas porque eu vejo que é muito necessário isso. E aí, eu fui pra dentro da casa das pessoas. Tive um período de muito trabalho, muito intenso nesse sentido. E, mais uma vez, eu comecei a observar a relação das pessoas com as casas. E aí, eu via que, poxa, a pessoa tá assim, a casa tá assim. A pessoa tá avassada, a casa tá avassada. E aí, eu comecei mais uma vez. Não, eu preciso voltar e ajudar mais pessoas nesse sentido. Foi quando eu comecei, então, a estudar a questão das terapias de ambientes. E, já, mesmo prestando meu serviço de personal, eu já comecei a introduzir todo esse processo da terapia de ambientes. Ali, foi quando eu comecei a ter mudanças em mim, assim, mudanças grandes mesmo. E, falei, não é isso que eu quero fazer. E aí, eu fui, mergulhei no conteúdo de Feng Shui pra entender a casa, entender como ajudar as pessoas através da casa. E, comecei a prestar esse tipo de serviço. Só que, no decorrer disso, eu comecei a perceber que não era necessariamente a casa somente que precisava mudar. Porque eu levava muito essa informação para as pessoas. E, as pessoas esperavam que o fato de colocar uma planta, de colocar um objeto, fosse resolver a vida delas. E, não é isso. E, então, eu falei, não, eu preciso ir mais a fundo. Foi quando eu comecei a usar e aprender sobre, realmente, as terapias pra trabalhar o ser, a pessoa. E, aí, eu comecei a trabalhar a pessoa com as terapias, com todas as formações que eu tive, de tetahealing, terapia multidimensional, formação de constelação sistêmica de ambientes. Eu comecei a trazer mais a pessoa. Só que, se eu mudo a pessoa e não mudo o ambiente que ela tá, ou ela não percebe que o que está em volta dela não influencia, a gente não vai ter um resultado muito duradouro. Então, eu falei, não, a gente tem que trabalhar a pessoa e tem que trabalhar o ambiente. E foi, aí, que veio o livro, foi, aí, que veio o canal no YouTube, foi, aí, que veio o canal TikTok, uma explosão que ocorreu nas minhas redes sociais e formação de grupos. E eu comecei a ajudar as pessoas nesse sentido de, olha pra você, sim, é necessário. Mas, olha também pro teu ambiente, vê o que está sustentando você, qual é a energia que está ao teu redor. E, aí, essa energia incluir, né, as pessoas, os objetos, né, o que adianta você tentar trabalhar? Não, eu tô bem, eu tô zen, eu tô ótima, mas, aí, você olha pro teu dia, uma janela rachada o dia inteiro. Uma hora, aquilo faz e traz uma informação negativa pra você. Ou, como que você vai se manter realmente bem, estando em um ambiente sujo, bagunçado. Tudo isso faz sentido, né? Então, foi aí, foi nesse processo que eu comecei a ajudar as pessoas. Trazer pra mim resultados, o que é muito importante. Eu fui saindo, né, e saí, literalmente, totalmente daquela depressão. Eu saí lá de trás, uma pessoa que não via, por muitos momentos, eu não via, né, o que fazer da minha vida. Eu não tinha, não sentia que eu era capaz, né, eu por muitos momentos não senti que eu era capaz. Mas, ali, eu consegui falar pra mim mesma, não, eu sou capaz, eu tô ajudando pessoas. Hoje, eu faço, produzo o meu próprio dinheiro ajudando pessoas. Eu levo informação, eu cuido de pessoas. Pessoas que estão sendo cuidadas por mim também estão saindo desses processos. Já saindo dos processos, já estão levando e aumentando os seus, a sua vitalidade, a sua energia, tanto físico, como mental, como espiritual, quanto relacionado à prosperidade. Porque é inevitável, quando você prepara o teu ambiente, aqui, externo e aqui, é inevitável que haja uma evolução, tá? Então, eu vejo assim, por mim, pelas pessoas que eu tenho cuidado, é inevitável essa evolução. E essa sou eu, uma pessoa que passei por vários processos, vivi esses processos intensamente. Então, eu sei do que eu estou falando, eu me joguei de cabeça pra estudar e entender sobre isso, pra passar pra vocês, pra dizer o quanto é importante olhar e observar tudo que está em nossa volta. O quanto as pessoas, às vezes, vão simplesmente agindo no automático e não percebem que a vida está mandando recados. E a casa é a forma mais rápida de você perceber esses recados. Por isso, eu detalhei no livro esses recados, como você perceber, como você entender as analogias da casa. Por isso, eu criei tantos e-books ensinando sobre a energia de elementos como plantas. Que planta que pode ser, te agregar uma energia boa dentro da sua casa. Quais são os recursos que você pode agregar na sua casa pra realmente ter uma casa próspera, que vá trazer pra você uma energia de elevação, de harmonia, de sentir que você merece, é capaz, como eu sinto hoje. Então, eu venho trazendo isso e tudo que eu aprendo, eu passo, eu compartilho. Eu tenho essa missão de transbordar, de entregar, de dizer pra você que você pode. Eu fiz esse processo, eu já tinha 39 anos, não sou tão novinha assim. Então, não tem problema, não tem problema a idade que você tá, pra você recomeçar. Escrever o primeiro livro, nossa, com 40 anos começar, escrever o livro, sim, faz. Nossa, com 50 anos começar a fazer algo, sim, faça. Com 30, com 5, não importa. O importante é que você precisa entrar em movimento, olhar pra você. Olhar pra esse movimento ao teu redor, cuidar de você. E a casa é um dos recursos. Então, se você quiser saber mais sobre isso, como olhar pra você, como ver e ter a possibilidade de mudanças na sua vida, eu estou aqui pra te ajudar. Através das redes sociais, através dos meus conteúdos, que são os e-books, os cursos online, o livro. Através dos atendimentos que eu realizo individualmente, sejam eles presencialmente, aqui na minha cidade ou online. Então, tudo isso está à sua disposição. E eu espero que esse vídeo seja um momento de você ver o quanto você pode sair de qualquer situação que você tá. E mudar, transbordar na vida das pessoas também, com o que você sabe. Porque eu tenho certeza que existe muito conteúdo aí, muita informação pra você dar pras outras pessoas. E eu sempre gosto de enfatizar isso. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E essa é a minha missão. Passar pra você ensinar, porque eu sei. Eu estaria aprendendo com isso. Então, a minha missão é sempre ensinar, entregar e entregar com todo o meu coração.